Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui algumas flores que são com o centro de outra cor bem contrastante com a cor da flor e então ela tem esse centro aí diferente da cor da flor. Hoje eu vou mostrar algumas flores que tem no meu jardim e que tem essa peculiaridade, ok? Olha, essa daí, olha, ela é conhecida como Maria Gorda, língua de vaca e é uma flor linda, né? Cor rosa com o centro amarelinho aí, que é para chamar a atenção aí dos polinizadores, né? Então, essa daí é a Maria Gorda, essa plantinha muito fácil de cultivar e que é bastante comum até e o nome dela é Maria Gorda, para quem quiser pesquisar mais, você vai colocar aí no Google Maria Gorda e vai aparecer ela. Já essa daí é a vinagreira, né gente? Muito bonita, é uma flor grande e com centro escuro e com esse pecilo amarelado aí por dentro. Então, ela é uma flor já chamativa pela cor vermelho bordô e ainda tem esse centro escuro aí com esse amarelado por dentro também para chamar a atenção aí dos polinizadores. Muito bonita, essa é a vinagreira. Gente, aqui no meu jardim ela está plantada em vaso e dá flores todos os dias praticamente. Já essa daí é a xanana, né? Flor do Guarujá também, como é conhecida. Ela tem esse centro que é muito chamativo, porque ela é branca, mas é um branco creme, né? Tem esse tom aí que vai ficando amarelo no centro com esse centro negro, né? Parecendo um olho aí, um negro com um amarelo também no pecilo para chamar a atenção aí de polinizadores. Ela dá bastante sementinhas também e é uma planta que não é valorizada. Já essa daí é o cosmos, né? O cosmos rosa, um rosa avermelhado. Esse cosmos aí com o centro amarelo, ele dá muitas flores, é uma planta muito florífera e que também dá bastante sementes e que nascem muito facilmente. Esse daí, por exemplo, nasceu aí no meio dessas pedras aí onde caíram sementinhas e brotaram aí e já estão dando florzinhas. E essa daí é a Suzana dos Olhos Negros. É uma planta trepadeira que dá bastante flores e ela é bem interessante porque ela é amarela com o centro bem escuro aí, um marrom puxado para o negro aí. Então, por isso, é o nome popular dela, Suzana dos Olhos Negros, né? Essa planta belíssima aí e muito florífera. E essa daí é a borboleta azul, né? Ela é bem azul e tem esse centro que ele é amarelado e vai ficando uma cor creme. Mas, de perto, você vê que é um tom bem parecido com o amarelo. Então, é um azul contrastando com o amarelo e as folhas verdes, né? E, então, é uma planta muito interessante e é conhecida como borboleta azul. Mas o nome científico dela é clitória. Então, muita gente conhece ela também como clitória. E, para finalizar, olha, essas daqui são as Marias Sem Vergonhas, né? As vincas do meu jardim. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!